Realmente, o que iniciou essa ideia de fazer um campeonato de automobilismo novo no Brasil, realmente era a ideia que o Felipe tinha de criar uma categoria de base para novos pilotos que estão saindo do kart e realmente nós tínhamos uma defasagem de categoria. Nós tínhamos a Fórmula 3, que achamos que realmente é um pulo um pouco grande para o garoto que sai do kart. Então, a ideia foi essa. Como dificilmente você faz um evento só com uma categoria, onde juntou-se forças também de fazer a categoria de turismo, junto com a categoria de moto, quando o Carlinhos já era um especialista, nós já viramos especialista de automóvel também. E começamos no ano passado com muita desconfiança do que eram, os papais de pilotos, todos sabem que o nosso kart é um kart forte, porém desorganizado. Então, isso acaba ajudando também a que o kart se organize. Nós fizemos algumas parcerias, estamos fazendo alguns campeonatos de kart, que a gente joga um pouco mais, que a gente joga bom, vamos dizer assim, de oferecer alguma coisa para esse campeão sair e vir fazer alguma coisa na nossa categoria, como foi feito no ano passado no Campeonato Brasileiro, para os três primeiros que tinham até 19 anos, não mais que 19. Então, provavelmente, os três meninos são vindo para as categorias, os três que ganharam. Então, nós já temos um grid maior. No ano passado, a gente teve um grid aí, na média de 8, 9 carros, que já foram muito disputados, porque todos viram, a maioria dos pilotos ganharam corrida. Não vou citar o nome até porque não lembro quem não ganhou, mas a maioria deles, todos ganharam alguma etapa, alguma bateria, alguma coisa. Isso mostra uma grande competitividade. Os carros realmente provaram que são carros atuais. E esse ano, em função disso, e em função de outro aspecto, que é o interesse nosso nessa categoria, é realmente fazer um grid cheio e fazer com que jovens meninos venham realmente aonde começar, que também foi a diminuição de custo. Uma categoria que, no ano passado, tinha um custo de 280 mil a temporada. Esse ano, ela já tem um custo de 200 mil a temporada. Quer dizer, eu não conheço, pelo menos, o pouco que eu tive de automobilismo, eu não conheço nada que tenha acontecido no país de você definir o custo de uma categoria, muito pelo contrário. Quando ela começa a dar certo, ela tem que começar a aumentar o custo. Isso a gente está acostumado a bastante ver. E nesse caso, não. A gente ainda está acertando uma verba incentivada também para botar em cima do evento, não só da categoria, mas também em cima do evento, para que melhore, que a gente consiga melhorar algumas coisas que tenham falado no ano passado e que o intuito nosso é sempre corrigir, sempre melhorar. Então, esse ano, a gente já tem fechado, garantido, assinado, um grid de 13 carros e outros, mais três meninos que estão em negociação forte para fechar até o início do campeonato, daqui a duas semanas. Então, eu tenho certeza que vai ser uma categoria forte. O garoto que ganhou, todo mundo acompanhou, o Nicolas está indo muito bem lá fora, conversando com o pessoal da Ferrari esse fim de semana, do menino, ele teve um teste dele em Fórmula 3, ele foi melhor do que todos os outros meninos que estão lá e também fizeram o teste da Fórmula 3, que vão correr de Fórmula 3, ele vai correr de Abarth, quer dizer, o menino está indo super bem, além de ele já estar com uma equipe que paga por nós, como havíamos prometido a premiação, na equipe CRAM, para fazer todo o campeonato que estava ali de Fórmula Abarth. Esse ano, continua essa premiação do campeonato do exterior. Nós ainda não temos acertado, o Felipe está negociando, a participação na escola da Ferrari, ele está negociando ainda com ele, esse vício é um pouco tumultuado, né? Porque começa a lançar carro e pré-temporada e essa coisa toda, mas logo logo a gente vai ter uma posição disso também. Outra coisa que eu queria dizer, que o Carlinhos também concorda, é que a gente tem visto o que tem acontecido, o que aconteceu aí com a morte do nosso garoto amigo Sondeva, com um acidente agora que eu vi, fiquei sabido até ontem, só na internet do Carlinhos Paulista. Eu até fiquei em dúvida, eu li de 72 anos, e hoje eu já li 67, eu não sei qual que é a idade. 72. O problema não é a idade, o problema é ter, né? O poder com 72 ele estiver em dia, não tem problema nenhum em correr, mas o que eu queria falar não é isso. O que eu queria falar é o seguinte, que realmente algumas coisas foram feitas com essa equipe que foi montada, essa conversa com a CBA, com o CPMN e com a categoria da Stock. E só para dizer que a gente também estamos abertos, não tem também nenhuma necessidade de se criar nenhuma nova comissão, acho que a própria comissão que foi formada, com os pilos que estão na nossa categoria, tem as portas abertas para a gente e a gente também corrigir o que precisar, que eles acham que tem, tem que ser cogido também, pisando sempre a segurança que é fundamental, que a gente não pode, ninguém gosta de perder nenhum, nenhum amigo, parceiro piloto. Não era isso que eu queria dizer, e temos ansiosos aí para o início todo, ansiosos com a boa coisa que o Carlinhos conseguiu dar com a Sport TV, com a própria Globo. E tenho certeza que a gente vai ver como ano passado, disputas acirradas, como foi, principalmente no Troféu Alínea, e esse ano também será mais em função da quantidade e no fórmula também. Obrigado.